O Tadashi Kawamata é um artista nascido em 1953, em Hokkaido, no norte do Japão. Se formou em pintura, mas logo começou a perceber que não era exatamente na pintura que ele queria atuar. Normalmente fazendo instalações de grande formato, com materiais que ele encontrava na rua, descartados, ou com materiais que a gente usa de forma corriqueira e que não presta muita atenção. O Kawamata tem um trabalho muito interessante também na forma de elaborar o processo todo, em que ele só pensa num projeto, só desenha um projeto, depois de uma visita ao lugar. E aqui na Japan House São Paulo foi isso. Ele esteve aqui conosco para visitar, para conversar, para ver o espaço, e finalmente conseguir pensar em como seria a ocupação desse lugar que a gente está. E a gente está aqui hoje no meio da montagem da exposição, construção, que é feita com essa instalação site-specific, que foi realizada a partir de 180 mil hachis. Hashi é aquela ferramenta usada pelos japoneses para comer todos os dias, em suas casas, em restaurantes, em todas as refeições. E justamente um elemento que a gente considerou muito pertinente e muito simbólico para a Japan House São Paulo. Tem um outro lado muito forte do trabalho do Tadashi, que é justamente essa colaboração com as comunidades. Aqui na Japan House a gente teve uma série de voluntários, sem os quais esse trabalho não teria saído, que foram estudantes brasileiros e muita gente do staff da Japan House também que se envolveu. assim, em relação à parte do trabalho do Tadashi, que foi realizado pelo trabalho do Tadashi. E então, como a gente tem que usar o espaço para como se desenvolver, como se desenvolveram o trabalho do Tadashi, que é um problema de se desenvolver, mas eu não posso fazer um trabalho para as pessoas que aprendessem, então eu fiz um trabalho com isso, e eu fiz um trabalho com o trabalho com o trabalho do Tadashi. Chegando aqui no segundo andar da Japan House, o visitante é surpreendido por essa massa, ao mesmo tempo densa e ao mesmo tempo sutil, quase que uma trama aérea que permeia o espaço inteiro, pelo qual a gente vai caminhando, atravessando e tendo sua referência do espaço desconcertada, porque ele modificou a paisagem totalmente. A exposição também tem um panorama desses anos todos de carreira, uma vez que é importante lembrar, o Tadashi esteve aqui na Bienal de São Paulo nos anos 80 e nunca mais voltou para São Paulo, então 30 anos depois, o retorno dele à nossa cidade fez com que a gente julgasse necessário ilustrar também um pouco desse panorama da carreira toda que ele desenvolveu nesses anos todos. Então, há cerca de 40 anos, eu fui em 1987 em São Paulo à Viennare, e eu fui para a Japão. É a primeira vez que eu vim a São Paulo em São Paulo, então, há cerca de 40 anos, né? A cidade e a cidade também mudou, e a minha também mudou, mas a certeza é que a gente passou por 40 anos, sabe que não pensei nisso, não me perquê. Talvez que tenha encontrado essa uma cidade, pois eu lhe deixei a essa cidade. Tadashi tem umankenco a terça do espaço. E aí A CIDADE NO BRASIL